Olá galera, tô aqui com o meu irmão João Messias Olá Vamos fazer mais um desafio, não É o primeiro desafio do canal Desafio é fácil É você pegar e botar água na boca Enquanto a gente bota água na boca Vai tá rolando um vídeo engraçado E quem rir primeiro E jogar água no outro É um ponto Vamos lá Não? Não, tiramos da cara Não, tiramos da cara Pô, zero Eu sou faixa preta Faixa preta E não tem aqui Se quiser, sai com ninguém Eu saco Você quer que eu saco É mesmo Eu saco Eu saco Eu saco Eu acargo Eu saco 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 Aaaaaaaah Aaaaaaaah Opa A faixa brita não pode ficar no chão Aaaaaaaaaah É isso aí Aaaaaaah Devolução mano Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaah